Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 235 de... Nossa, eu ia falar Mighty Morphin Power Rangers, haha, caramba, é... Meu cérebro já não é bom, e aí eu tenho dois canais, aí fica misturando uma coisa ali e uma coisa aqui Ah, eu quase falo sempre Dragon Ball, então, enfim, quem não sabe, eu tô fazendo Mighty Morphin Power Rangers no meu outro canal Um canal mais de live actions e essas coisas, o link tá aqui na descrição Enfim, 235 de... Power Rangers não? Puta que pariu Dragon Ball, ô, Dragon Ball, vamos ver o que vai acontecer aqui porque... Não sei, eu tenho que falar, porque tá tudo ruim, tá tudo péssimo, tá todo mundo no chão, tá todo mundo desacordado E agora, do nada, resolvemos ter uma luta entre dois vilões Então, tá bom, eu aceito, vamos ver aqui, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e inscrever aqui no canal de React Se vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de ser bem inscritos para começarmos a assistir One Piece E também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem enrolação, bora lá, para o React Vou te comer Ok Enfim É bom você fazer alguma coisa, tá? Pronto Na verdade Não, você sabe que ele tá pra lá porque você sentiu E a nave não é do Majin Buu, a nave é do Bafi Ji Você está tendo uma leitura totalmente errada da situação, Editha Você sabe que o Majin Buu tá daquele lado Não embaixo Enfim, buguei Mas é isso aí Parabéns, você venceu Sujo, mas venceu Não, é melhor pra você Como é? Vai me comer Lá ele Ele Tá sapateando Imagina você vendo uma pessoa vindo na sua direção Dançando E falando que vai te comer Meu Deus Mano, ele não tem Esqueleto Eu tô achando que ele não tem esqueleto, mano Porque, sei lá, ele parece ser uma borracha Sei lá, um balão Ai, tô bem Ah, que papinho, hein? Ah, ele vai, ele vai, ó, ele vai comer essa energia, viu, ele vai jogar nele e ele vai comer. Ou não? Eu achei que ia ser um raio só, e aí ele ia abrir a bocôno aí, ó. Você tá ficando fraquinho, hein, o da buraco? Não importa se você o criou, ele não vai sobreviver. Aí ele sai dessa fumaça e começa a dançar e falando, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Acho que é o único jeito você deixar ele te comer, mano, não é, gente? Ah, bom, é verdade, você tem essa liga, é verdade. Carlinhos, ele usa a anteninha dele. Oxe, transformou ele, Peter? Transformou ele em biscoito, meu Deus, o biscoitão ainda. Isso é maravilhoso, fez um bom trabalho. Mano, isso é ridículo. Ridículo no sentido, tipo, apelão demais. Mano, ele pode se transformar em... Ah, é verdade, o curirinho... Ah não, o piccolo não vai não porque ele tá quebrado. Por causa do... Burrão. Olha, é o curirinho. O que estão fazendo aqui, garantes? Deviam estar no dormê. O que aconteceu? Ainda pouco, tinha um boneco de pedra aqui. Um boneco de pedra? Ah, é verdade. Quando o Tabura apareceu na nossa frente, lançou uma saliva em mim. Meu corpo começou a se transformar em pedra. Depois eu não sei de mais nada, eu acho... Pois é, né? Não, eu sou bem. Pega os restos do piccolo agora. Mas o que foi a vida? O que foi comida, você não acha? É, tem razão, Botain. Como ele morreu, era de esperar que o curirinho voltasse ao normal. Pois é, né? Eu vou ver o que lhe tá acontecendo. O que é isso? Pois é, né? Ah, eu não sei. Ele esquivou o boneco do Sr. Piccolo. Não, e voltou despedaçado, Amal. Você é um idiota. O que aconteceu? Não é melhor que eu não veja. Mas como foi que conseguiu quebrar? Por favor, não contem a ninguém. Isso será um segredo. E que segredo é esse? Ele tá vivo? Como que ele tá vivo? Ah, ele consegue regenerar, né? Mas ele consegue regenerar tudo aquilo que quebrou? Como você fez uma volta ao normal e me diz? Eu posso me refazer desde que a cabeça não seja destruída. Ah, tá, tá, beleza. Mas o que eu desejo saber é o que aconteceu aqui. E onde está Goku e os outros? Não, isso a gente não sabe, acabamos de enxergar. Ei, quem é aquela bola de seco que está lá? Não faz público ele, não. Só cuidado pra ele não te comer. Não, não, faz isso não. Quer dizer, pra mim tu faz, mas acho que pela trama é melhor você não fazer isso não. O Supremo Senhor Carnot está lá? Ei, espera Pico, você quer ajudar? Como? Você não pode vencê-los. Seja mais... Você foi nerfado. Eu sei como se sente, mas você tem um adversário indicado pra ele. É claro que não. Se aquele monstro tocar em vocês com a pena dele, vai transformar vocês em gostos e vai comer, ah? Não. 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 Mano, isso é tipo muito apelão velho. É muito apelão isso velho. É muito apelão isso velho. É um jante, é um jante. Eu que não tem Izen saber que eu quero e como você vai morrer e desse jeito. Eu tenho quase certeza que é o Vegeta. É o Vegeta? O que está acontecendo? É o Vegeta? Eu tenho quase certeza que é o Vegeta. Mano, mas é sério. É muito apelão aquilo. O cara simplesmente transforma as outras pessoas em doce e come. Como enfrenta um bicho desse? Além dele ser muito forte. Você morre que nem vê e ainda te come. O bicho nem se mexeu. Maldição, 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 o que significa isso? Mas, digo, quem foi o verme que fez isso com a minha preciosa nave? Por que ele saberia? Você não percebeu que ele não é muito de falar não, né? Será que tem alguém aí? Não é que ele está acostumado com o Daburá, né? Ele está acostumado com o Daburá, que ele fica falando pra caramba, dando informação e tal. Mas o Rebústico, ele só está ali. Sou eu. Eu, meu pai. Verdina. Verdina, como você conseguiu chegar até aqui? O que é? O que é? O que é isso? Você não percebeu ainda que você não... Gordofobia, tá? Ele matou o Gohan? Ele matou o Gohan? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Significa que você é um tipo e quer brincar no tonto? Eu jurava que o Shin tinha salvado ele. Eu falei pra você não xingar ele, você ofendeu ele, agora ele tá bravo com você. Mas como assim, o Gohan morreu? Ah, eu acho que ele faz isso pra aumentar o poder dele, não é? Ele fez isso uma vez e aumentou, então talvez ele esteja aumentando de novo. É, vai lá, encosta na anteninha dele pra você ver. É, ele faz isso pra aumentar a energia. Eu queria que ele falasse pros outros que o Gohan tá morto, só pra ver a reação deles. Porque se ele falar ou não falar, tanto faz, tá ligado? Ele já tá morto do mesmo jeito. Mas eu queria ver a reação, tipo, do Kuririn, do próprio Goten. Eu acho que essa informação vai ser boa pro Goten, porque ele vai ficar com raiva. Talvez ele com raiva fique muito mais forte e talvez derrote ou bata um pouquinho no Majin Buu, sei lá. Que coisa? Kakaroto, você sempre foi um cara odioso. Jamais gostei de você. Eu sempre quis estar um passo na minha frente. E quase todas as vezes procurava me salvar. E isso não era tudo Você acabava morrendo Mas dessa vez Eu vou me encarregado a resolver este problema Será que vamos ver toda a saga O Goku morrendo no final? Você vê que ele já está morto agora Eu achei que eles iam reviver ele Mas pelo visto acho que não vão não Continue dormindo Enquanto abrir os olhos Isso tudo terá terminado Ah então você quer bancar o herói Ah então você quer morrer Fazer igual ele faz Eu não irei para o inferno só assim Vocês terão que ir comigo A Vegeta morreu uma vez Não vou deixar que a Vegeta morra no tanto Ah 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 Oh Tá conseguindo empurrar ele A CIDADE NO BRASIL 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 Onde Mostrou eles chegando Tipo, mostrou todo o trajeto deles Eles lá no torneio Fingindo serem outras pessoas Aí eles fugindo Eles voltando Aí eles indo lá Com a Videl A Videl falando tudo pra eles Tipo, mostrou todo o trajeto deles Até chegar onde eles estão aí agora Então, penso eu Que eles vão ter Muita importância Talvez nessa luta Ou numa luta futura Mas O que eu acho que vai acontecer Não sabia Que o Gohan tava morto Então Essa Informação é muito importante Vegeta vai morrer Nessa luta E o que que acontece Vegeta morrendo Gohan morto Se chegar essa informação Pros dois Goten e Trunks Eles provavelmente vão ficar Muito irritados Muito bravos E já que, né Essa geração Tá totalmente Desenvolvido Super desenvolvida Talvez ele já chegue No nível de Super Saiyajin 2 Com Com essa idade Então Já pensou Dois Super Saiyajins No estágio 2 Enfrentando Majin Bu Seria muito interessante Como eu falei Eu conheço A forma magra dele Então Pode ser Que Ele se Bata 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 E aí tipo Não sei como é que ele vai fazer isso Ele Sei lá Ele simplesmente dá uma de Frieza Ou de Cell E resolve se transformar Fala assim Vou me transformar agora E fica magro Faz um regime Muito louco lá Queria E se transformar E se transformar na versão magra dele Talvez ele fique mais forte Então assim Seria muito interessante isso acontecer Provavelmente vai acontecer Porque Está tudo Indo nessa direção Eu não consigo pensar Assim Num Vegeta Derrotando ele Sinceramente Não consigo Então pode ser que isso aconteça E se acontecer Eu vou ficar bem feliz Porque É uma coisa interessante É um trajeto interessante Para se ir O único problema É que eu não sei como terminaria isso Mas Deixa lá mais para frente Vamos pegar mais informações Enquanto acontecem as lutas Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou e até Mais